no livro sobre que era o encerramento do capítulo no caso tá bom? Primeiro não, não corrigi ainda, certo? Primeiro a gente vai fazer o uso do livro pra fazer essa correção e logo em seguida a gente vai se se porventura der tempo, né? A gente ainda fazer isso hoje, a gente vai usar a gramática tá certo? Raíssa, não amor nós ainda não tivemos acesso a nenhuma nota, tá certo? A nenhuma nota do do simulado Vocês vão abrir o livro de vocês? Acredito que na próxima semana talvez a gente já tenha Vocês vão abrir o livro de vocês no final aí do capítulo 5, né? página 215 Ok? 215, 215 e 216 Só um minuto Vamos lá Quem pode iniciar a leitura aí, gente da primeira questão Quem pode iniciar essa leitura? Alguém poderia iniciar a leitura aí? Por favor Página 215 Questão número 1 Quem é que poderia ler? Ninguém pode ler, gente Então eu vou ler, tá? Pode sim, Isabela Por favor Leia Está me escutando? Sim, estou Analisa a formação das palavras a seguir Para e científico Prefixo para científico próximo ou relacionado com a ciência Para medicina Prefixo para medicina conjunto de atividades relacionadas ou complementares à medicina Ah O que o texto O texto que é lixo faz parte do livro paradidático A riqueza que vem do lixo considerando o processo de formação das palavras acima Explique o que é o livro paradidático E aí, pessoal O que é o Muito bem, Maria O que mais que vocês colocaram? Só a Maria fez Pode falar, Pabllo Está escutando, Tia? Estou O livro paradidático ele aborda determinadamente os assuntos do livro Muito bem Conteúdos que vocês O livro paradidático Né? É O livro que ele pode abordar coisas que não tem no livro didático Ou pode ser livro somente para Como é que eu posso dizer? Para serem apreciados mesmo assim Por exemplo Para quem gosta de ler Vai ler um livro paradidático sobre um romance por exemplo É um livro paradidático Então, correto Quem não fez E aí, gente? Essa Essa questão A Maria digitou aí no chat Vocês podem olhar aí pelo que a Maria digitou Tá certo? E podem copiar dar essa resposta que está correta Para quem não fez essa questão Letra B Isabelle Letra B Com base no texto lido e no título do livro Escreva em uma frase qual é para você o objetivo do paradidático A riqueza que venha do lixo E aí? A resposta era pessoal O que vocês colocaram? Pode sim, Pablo É, eu coloquei assim Mostrar que o lixo é importante para nós seres humanos Muito bem Mas Ó É Correto, Pablo Mais alguém Fez essa questão de forma diferente Essa resposta gente era meio que pessoal Tá certo? Era o que você entendeu sobre o texto né? Sobre qual era o conteúdo sobre o que o texto falava Então era isso mesmo, Pablo Sua resposta está correta Tá, gente? Percebam que o texto tinha a finalidade de nos informar coisas importantes sobre o que era o lixo e mostrar também que até sujeito e predicado Tá, Raíssa? Certo, gente? Na gramática será sujeito e predicado que a gente até já viu também no livro nesse livro aqui tá certo? Vamos lá Letra C Isabelle Letra C Qual é o público alvo do livro paradidático? E aí, gente? Qual é o público? Exatamente Alunos do ensino básico ou seja crianças e adolescentes que estejam na escola que estudem Aí vocês podem colocar o que a Maria colocou aí Tá certo? Alunos do ensino básico ou vocês podem colocar crianças e adolescentes que estão na escola Tá certo? Ok? Letra D Letra D Que disciplina que disciplina o livro A Riqueza que Vem do Lixo deve complementar? E aí, pessoal? Esse livro aí, né? A gente lê uma partezinha A Riqueza que Vem do Lixo deveria complementar que matéria que disciplina? Exatamente Ciências Ok? Vocês vão colocar isso aí O livro de Ciências Tá certo? Ótimo Aí vamos lá Página 216 agora, tá? Abundância traz consequências Vamos ver aí esses infográficos Tá bom? Países mais ricos respondem por quase metade do lixo produzido no mundo Aí vejam aí que tem um gráficozinho que tem assim 44% economias de alta renda 21% Ásia 12% América Latina 7% Europa e Ásia Central 6% Oriente Médio 5% Sudá Ásia e 5% África Subsaariana Certo? Aí tem outros mapas né? E várias coisas aí Tem um gráfico também falando aí do lixo orgânico do papel do plástico do vidro do metal Então, para responder as questões vocês iam é analisar tudo isso Tá certo? Analisar os mapas os gráficos para responder Isabelle pode ler a segunda questão por favor Pode ler Agora, refletindo sobre a formação da palavra infográfico explique do que se trata E aí, pessoal? Isso Se trata do lixo nos países ricos certo? Mas a questão aí, gente não era para vocês dizerem sobre o que esse infográfico fala mas era para vocês dizerem o que é o infográfico Tá certo? Então, vocês vão apagar essa resposta que vocês colocaram no chat e vão colocar o que é o infográfico Tá certo? Vocês saberiam me dizer o que é esse infográfico? Exatamente, Patrícia Perfeito É um texto que ele pode trazer gráficos Raíssa Mas não só gráficos, né? Pode trazer mapas Certo? Isso Várias imagens E combina essas imagens com textos também Percebam que os gráficos tem o gráfico tem o desenho mas tem palavras escritas também Então, ele faz essa combinação de gráficos e imagens com texto Tá certo? Com textos Ok? A Patrícia colocou aí a resposta completa Tá certo, pessoal? Se alguém não tiver feito ou tiver feito de forma incorreta A Patrícia colocou aí pra vocês no chat Vamos lá Questão número 3 Os infográficos são muito utilizados de forma paradidática em textos expositivos em geral como livros didáticos e reportagens reflita por que essa associação é comum E aí Por que que é comum os livros trazerem Pode falar, Pabllo? Tô ouvindo? Sim Para o melhor entendimento do leitor Exatamente Nem precisaria vocês copiarem Então, se tiver copiado não precisa pagar mas é pra gente falar é pra isso mesmo Por que os livros trazem essas imagens como textos? Pra que o leitor entenda melhor o texto que ele está lendo Além de ler ele visualiza os mapas e as imagens E isso facilita a nossa leitura Ok? Quarta questão Quatro Debata com seus colegas e professor Por que os países mais ricos respondem por quase metade do lixo produzido no mundo e geram resíduos bem diferentes daqueles produzidos no país mais pobre? E aí gente O que é que vocês acham pra debater? Pode sim pode falar Eu acho assim Tia que nos países ricos eles fazem qualquer coisa com lixo e nos países pobres fazem sucatas Também pode ser isso mas a principal por que é que o país rico produz mais lixo gente? Porque no país rico consomem mais né? Produzem mais eles fabricam mais coisas então então se fabricam mais se consomem mais produtos eles normalmente né? Consequentemente eles vão produzir mais lixo isso mesmo deixa eu ver quem colocou isso mesmo Maria eles consomem mais coisas certo? Mais produtos industrializados né? Por ser um país mais rico então eles consomem muito mais por isso também eles produzem mais lixo tá certo? Quinta questão Copie o esquema seguindo seu caderno e procure responder as perguntas feitas a partir da comparação entre o texto que é lixo e o infográfico pronto então a gente vai aí comparar o texto que a gente leu ontem com esses infográficos aí certo? que a gente acabou de ver vamos lá no texto que a gente leu o que é lixo qual é o tema pessoal? sobre o que é que fala o texto? vocês podem colocar até aí no livro mesmo certo? se tiver um espacinho no um né vocês ele fala sobre o lixo certo? e a importância desse lixo né? que ele pode ser usado tá certo? que ele pode até gerar trabalho e aí no infográfico qual o tema do infográfico? os dois são sobre o lixo aí vocês vão diferenciar o um ele fala dessa importância que o lixo pode trazer e no dois ele fala o que? eu acho que alguém tinha falado em uma outra questão esses infográficos falando sobre o que gente? sobre eu acho que a Maria e o Pablo que até responderam que fala sobre os países ricos né? que isso muito bem o consumo de lixo falando diferenciando aí os países ricos dos países pobres muito bem qual é o objetivo do texto um? o que é lixo? qual é o objetivo? vocês saberiam dizer? pode sim Pablo que na minha opinião é que o ser só que o lixo é muito importante para nós seres humanos nos ajuda a construir um bocado de coisa isso mostrar que o lixo às vezes a gente pensa que não serve para nada mas ele pode ser muito importante para a gente tá certo? numa reciclagem né? para adubo várias coisas isso isso mesmo conscientizar e convencer o leitor de que o lixo tem a sua importância muito bem gente e qual o objetivo do texto 2? o infográfico qual o objetivo dele? mostrar o que para a gente? saberiam me dizer? o texto 2 gente o objetivo dele é mostrar tá certo? através dos gráficos e do mapa aí a diferença exatamente João Mariano muito bem lembrado o livro trouxe duas coisas mesmo parecidas né? duas coisas que a gente acha que não tem importância mas ele mostrou aí que tenta mostrar para a gente que tem importância tanto as baratas como você muito bem lembrou como o lixo né? dessa vez isso Raíssa também né? ele mostra mostrar através de mapas imagens certo? como é descartado o lixo e como é nos países mais ricos se produz muito mais lixo é que nos países pobres que é homem mas não não é não é em todo remédio viu? que vai ter o cérebro de barata é um remédio específico não é todos não viu? não se preocupe pode tomar remédio normalmente que você não vai estar tomando o cérebro de barata não como o texto falou né? vamos lá o que é lixo quais recursos verbais e não verbais o texto um é mostrou pra gente pessoal quais foram os recursos usados no texto um podem olhar tá? quais foram os recursos verbais e não verbais pesquisas né? foi usado o que? textos né? com as pesquisas e não verbais foram usados o que? podem olhar aí na página 114 115 eles usaram o que? quais elementos não verbais? ele usou figuras pessoal imagens muito bem Maria isso mesmo percebam aí na página 214 tem uma figura né? da revolução industrial do tempo da revolução industrial e na página 215 ele colocou a foto aí do Lavoisier certo? né? as figuras as imagens isso mesmo e no texto dois quais são os elementos verbais e os elementos não verbais que eles usam? gráfico né? imagens e gráficos que é o elemento não verbal e as legendas né? que são os elementos verbais isso gráfico imagem mapa tudo isso são elementos não verbais e as legendas aí no caso né? por exemplo tem o a figura do lixo orgânico aí tem a palavra orgânico então ele usou imagens né? mapas gráficos e verbais as legendas né? escritas certo? terminado aí gente o capítulo é o capítulo 5 nós vamos passar para a nossa gramática peguem a gramática de vocês e abram na página 90 a gente vai a gente já estudou é alguns tipos de sujeito tá certo? na gramática a gente vai estudar outros tipos tá certo? também vocês vão ver a gente estudou simples não foi composto e desinencial na gramática vocês vão abrir na página 90 certo? página 90 eu queria que cada aluno né? lesse aí um parágrafo todo mundo tá com a página com a página 90 da gramática aberta aí vamos lá o Pablo vai iniciar tá certo? aí eu quero eu gostaria que outras pessoas também participassem da leitura tá bom? se eu vou olhar aqui no chat tá certo? primeiro aqui no chat pelo chat quem vai ler o primeiro parágrafo é o Pablo que já havia pedido pra ler e o nome dele tá aqui né? Pablo depois a Isabelle depois da Isabelle quem vai ler é a Lara tá certo? já decorem Pablo Maria Isabelle e Lara cada um lê um parágrafo tá certo? eu vou chamar todo mundo certo? quem não quiser ler vai me responder aqui no chat vamos lá Pablo pode começar página 90 tá pessoal? estou sim primeiro é um classificar classificar as coisas do mundo é uma ação que desempenhamos diariamente e esse hábito existe desde que o ser humano passou a inferir no meio em que vive aprendemos a classificar no momento em que começamos a falar usando palavras diferentes para nomear objetos diferentes muito bem Isabelle na maioria das vezes fazemos isso de forma inconsciente basta dar uma boa olhada em nossa casa nela os objetos estão organizados segundo algum critério de classificação que em geral é baseado nas semelhanças por isso é que sapatos são guardados juntos em sapateiras livros também geralmente em estantes meias roupas íntimas calças blusas produtos de limpeza de ferramentas Lara tá me ouvindo tia? sim amor por esse motivo por esse motivo mesmo que você entre em uma casa pela primeira vez é de se esperar que as toalhas de banho estejam guardadas juntas em uma gaveta que as panelas estejam na cozinha na cozinha em um armário que as roupas limpas estejam em guarda-roupa ou em uma cômoda e as usadas no cesto de roupas sujas não esperamos encontrar uma escova de dentes na geladeira porque não há semelhança entre o que fazemos com ela escovar nossos dentes e o que fazemos com coisas que ficam na geladeira comidas e bebidas que precisam ser resfriadas muito bem já a gente vai discutir sobre por que essa gramática está falando sobre isso aí Adriele pode ler Alain vou chamando tá? se não forem respondendo vou passando para o próximo Adriele não ok Adriele tudo bem amor Alain Ana Beatriz ok a Cideli disse que estava doente né e a Cecília disse que não foi dela não liga Ana Gabriel Patrícia pode ler tá me ouvindo tia sim estou é Patrícia tá usando fone de ouvido porque tá muito baixo o teu o teu som tua voz se você tiver usando fone tira para a gente ver se melhora tá melhorou muito pronto quando vamos classificar algo precisamos escolher algumas características que nos permitam juntar ou separar os objetos logo precisamos estabelecer um critério de classificação classificação por exemplo se você quisesse classificar os chocolates ao lado provavelmente os dividiria usando o critério da cor assim haveria um grupo de chocolates azuis um grupo de chocolates amarelos um grupo de chocolates vermelhos e etc muito bem Bernadette Geislânia Isabela Evelyn Mariano pode ler Mariano Oi tira está me escutando pode ler enfim buscamos organizar tudo o que existe ao nosso redor por em uma ordem lógica compreensível que nos permita saber onde os objetos se encontram para facilitar nossa vida mas qual é a relação entre classificar as coisas e a gramática muito bem pode ler Isabela a organização e a classificação dos termos que compõem os períodos são estudados por uma parte específica da gramática gramática a cinta vamos deixar isso mais claro no estudo dos seres de taxonomia é a ciencia que estuda a sua classificação indicando entre outras as categorias de gênero e espécie veja aí tem os exemplos nome popular leão gênero pantera espécie pantera leão nome popular tigre gênero pantera espécie pantera tigres nome popular cavalo gênero ecos espécie ecosferos nome popular zebra gênero ecos espécie ecos zebra é só um exemplo para falar da gramática a gente vai já falar sobre isso é Laís vai ler Larissa Maria Maria Barreto a senhora está me escutando sim pronto do mesmo modo que a taxonomia estuda e classifica os seres vivos podemos dizer que a síntese estuda e classifica os termos que formam os períodos muito bem Maria Gabriele Raikoni Raíssa Tavni ok amor é Riquelme isso não Riquelme o último parágrafo da 91 certo nesse capítulo vamos estudar os dois termos mais comum na formação dos períodos o sujeito e o predicado mas antes precisamos entender mais alguns detalhes sobre a organização dos períodos muito bem daqui a pouco a gente continua a leitura vamos só ver isso aí tá certo quem vai continuar a leitura na próxima página é Rogério Filho Walter Bia Wigner e Diego se quiserem ler pessoal o que é que fala aí nessas páginas que os meninos acabaram de ler fala sobre classificar o texto aí da gramática diz que a gente aprende a classificar as coisas desde o momento que a gente começa a aprender a falar por exemplo todo mundo sabe que as panelas se guardam no armário na cozinha todo mundo sabe que os lençóis por exemplo provavelmente se guardam no quarto né o autor da gramática fala tudo isso pra dizer que a gramática é da mesma forma como o exemplo que ele deu aí dos animais né do leão da tigre do cavalo e da zebra da mesma forma que a ciência né tem uma ciência chamada taxonomia que classifica os animais a gramática faz a mesma coisa só que com as palavras né então por isso que tem tanta classificação as palavras são classificadas em substantivos verbos artigos isso na na morfologia na sintaxe tem sujeito predicado complementa então a língua portuguesa né é classificada de várias maneiras tá certo esse texto é só pra explicar isso pra vocês que existe a classificação pra quê pra que as coisas fiquem mais organizadas tá certo na página 90 depois a gente vai falar da gramaticalidade e a gramaticalidade Rogério Filho pode começar ler o primeiro parágrafo Walter Bia tá me escutando tia gramaticalidade e a gramaticalidade no estudo da gramática na nossa língua organizar e classificar é uma necessidade organizamos as estruturas da língua mesmo de forma inconsciente você já você já se deu conta disso as palavras não são empregadas aleatoriamente nas nossas enunciadas elas são organizadas de acordo com as regras interna da língua isto é de acordo com a gramática por esse motivo jamais nos deparamos com estruturas como esta adoro eu chocolate bem Wigner Wigner Diego Paulo Vitor pessoal já que os meninos não querem ler quem é que pode continuar continua Bia pronto a Bia vai continuar e depois o Pablo tá certo vamos lá ouvindo organizadas organizadas dessa maneira essas palavras não formam o enunciado natural da nossa língua pois não seguem as regras gramaticais por esse motivo dizemos que essa construção é agramatical naturalmente as regras de organização e classificação internas da língua nos levam a estruturar esses termos de forma correta ou seja gramatical eu adoro chocolate continue pode terminar o Pablo valeu o restante tá ok apesar de inocente essa organização considera digamos a natureza das palavras que compõem esse enunciado eu até eu continuo né tia é só um exemplo adorar lugar e lugar para preencher tanto lugar quanto lugar a língua nos oferece uma série de opções eu adoro chocolate Lia adora feijoada eu e Paula adoramos Pedro Carla e João adoram gatos muito bem agora o Pablo vai continuar Pablo tá ouvindo tia sim amor pode ler que página 93 primeiro parágrafo como você pode ver A e B são ocupados por termos que tem valor substantivo mas não é qualquer substantivo que pode ocupar esses lugares há outras regras e até relações de sentido que limitam as possibilidades de organização do termo do mesmo modo que uma escava de cabelo é uma não é guardada na geladeira certas palavras não podem ser colocadas nos lugares A ou B por isso é um contexto denotativo construções como estas são gramaticais chocolate adoram nós feijoada adora Lia e Newton Carla e João respiram água as pedras comem feijoada muito bem vou só explicar essa questão Raíssa eu li seu comentário realmente é isso mesmo que a gramática vem explicar tá certo que da mesma forma que a gente sabe né como as coisas são organizadas em ciências os reinos são organizados na gramática acontece a mesma coisa os termos são organizados tá certo dessa forma o que é que vem falar aí nesse texto que Bia e Pablo leram sobre gramaticalidade e a gramaticalidade ou seja por exemplo aí nos exemplos no exemplo aí que o Pablo leu chocolate adoram nós a gente diz que esse termo essa oração aí essa frase é uma frase a gramatical ou seja não tem gramaticalidade nessa frase tá certo por quê porque o chocolate não pode adorar ninguém porque o chocolate não tem vida né é um ser inanimado é uma comida então é só pra explicar essa questão da gramaticalidade e da a gramaticalidade pessoal a continuação desse conteúdo vai ser na próxima aula tá certo terça-feira nossa próxima aula então terça-feira a gente vai continuar usando a gramática continuar falando sobre vamos entrar no assunto né de sujeito praticado Oi Raíssa pode falar e gramaticalidade Raíssa é quando a gente usa os termos normalmente né vamos dizer aqui de forma correta por exemplo quando a a gramaticalidade a gramaticalidade Raíssa a gramaticalidade Raíssa a gramaticalidade Raíssa